Eu fico a pé aqui em casa até que hora? Rodrigo, eu tenho. Sai aí, rapaz. Tamanho prestígio, eu posso ter. Salve, rapaziada. Salve, chave. Obrigado por eu sempre, mano. Essa daqui é pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Mano, hoje a gente tá numa missão aqui, mano. Tô indo lá no meu serviço de quadriciclo, mano, certo? Então você que tá chegando aí no canal agora, já chega dando aquele likeão pra ajudar nós, se inscrevendo no canal e é nóis, mano. Batemos o 100k hoje, mano. Ontem, quer dizer, ontem. Ontem à noite batemos o 100k, mano. E hoje... E aí, bom dia, beleza? Mano, e hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui, rapaziada. Sabadão. Tamo de boa? Tô indo aqui no meu serviço, hoje eu tô de folga. A roupa tá até aberta, ó. E vamos pegar minha roupa, mano, pra minha esposa lavar. Mas ela vai ficar meia brava. Vou chegar arrastando aqui, ó. Segura. Rodriguinho chegou, mano. Tome corte de giro. Opa, errei a marcha. E aí? E aí, bom dia. Quer vender, Eduardo? O senhor está mais calmo hoje? Logo. Então tá bom. E aí, tio, bom dia. Tá piscando, tá gravando. Ô, vou pegar minhas roupas, tio. Bom, rapaziada. Eu vou pegar minha roupa aqui, mano. Tá descendo mesmo, tio? Freia aí, mano. Vamos, rapaziada. Se liga. Olha o meu armário, mano. Você é louco, tio. Minha mãe, quando vê esse vídeo, vai me matar, mano. Tem viseira, tem protestor solar, mano. Olha o tanto de roupa. Olha, vou levar tudo pra minha mãe lavar. Tem carregador de celular. Isso aqui eu vou deixar aqui, ó. Mano, olha a bagunça que tá. Mano, isso aqui acontece porque quando tá frio, cada dia eu venho com uma roupa, tá ligado? Com uma blusa de frio. Olha, tem o meia. Tem tudo aqui, mano. Tem a blusa do Bill. Nossa. Caiu a meia, caiu tudo, rapaziada. Vamos lá levar. Vamos ver se vai caber no quadriciclo lá. Será que vai caber tudo aqui? Mano, eu tô com essa chave aqui, ó. Tio, vou levar essa chave lá no meu pai. Vou falar assim pra ele que tô precisando da roda do carro dele, mano. Será que ele vai me xingar? Mano, eu acho que não cabe mais. Olha, tem até meia, mano. Quando a gente, quando eu me molho, tá ligado? Olha, tem mais uma. Bom. Eu acho que já tá bom. Ainda tem mais, tio. Vamos lá. Vamos lá. O cofre aí, pavão. O cofre tava aparecendo, mano. Olha, minha meia, meu Deus. O cofre do pavão apareceu no vídeo, mano. Mano, zerou. Zerou meu armário. Minha escova de dente. Minha viseira. Pronto. Isso aí vai ficar aí. Tem até um cabide aqui, ó. Vai aqui. Firmeza? Fui isso. Falou, Fabão. Vai café? Não, valeu, tio. Obrigado. Só vem pegar minha roupa mesmo. Tá piscando, tá gravando. Você filmou o susto dele? Filmei, filmei. Vou pôr lá no YouTube, hein. Quero, quero. Trintão. É seu. Falou. É, rapaziada. Agora nós vamos lá na casa do meu pai, mano. Vamos ver o que ele vai falar. Vou falar que eu vou precisar da roda do carro dele emprestada, mano. Ele vai ficar um pouco bravo. Será que ele vai ficar bravo, rapaziada? Mano, tô andando meio na moral porque ainda é meio cedo, mano. É nove horas da manhã. O bagulho tá fazendo mó barulho, mano. Tá berrando demais. Se liga, rapaziada. Tome. Tome, corte de giro. Quer ver subindo as duas rodas? Ué. Uou. Mano, a gente muda, ó. Pô, vamos passar ali na casa do Caio antes? Ah, vamos passar ali e vamos acordar o Caio hoje. Salve, salve, Caio. Acho que é nesse portão branco que ele falou. Acho que é ali, ó. Nesse condomínio que o Caio falou. Espir nas duas rodas. Uou. É, dali o Rodriguinho. Mano, você que tá inscrito no canal, já chega se inscrevendo aí. Deixando o likeão pra nós, né, mano. Fica importante. Bom, vamos ver aqui, meu pai. Salve, você tá aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Ô. Vai pra onde? Passo aéreo? Pessoa na nave? Ô, empresta uma roda do seu carro pra mim? Hã? Empresta uma roda do seu carro pra mim? Pra quê? É que o menino quebrou o carro dele ali. Quem? Um menino, meu amigo. Tá, e eu vou falar o quê? Que carro que é? É um Fiat igual o seu. Ele precisa de duas rodas. É um pouquinho, a gente fala, vai tirar do pai pra levar pro... Eu vou tirar o step novo. Ó, que é isso, rapaz? Fazer ele se virar, vai no borraché. Vamos cuidar da gente? Não, não, é sério. Só duas rodas. Ele dá o step e eu tiro uma roda ali rapidinho. Não, gente nenhuma. E até saúde? É que tá quebrado. É só pra ele levar até o lugar ali. Ah, aqui, vai. É que esse negócio de levar tem que sair, tá vendo? Nem a rede dos amigos, eles vão no borraché. Eles pedem emprestado. Não é facinho de tirar, pai? Não, não é facinho. Tem que tirar a roda do carro, tem que desmontar todo o porta-malas pra tirar o step. Desmontar? É, tem que tirar tudo de dentro do porta-malas. E se tirar as duas da frente aí? Tá, e aí eu fico a pé aqui em casa até que hora, Rodrigo? Eu saio aí, rapaz. Tamanho precisa, eu posso ter. Ah, tá. O seu não tá lá? O meu? É. O meu é 13. E esse daqui é 14, igual a esse? É. Não, porque murchou as duas. Murchou, é só tirar e encher. Então, furou, furou. Aí até o borraché, furou. Ele furou porque ele põe na frente da guerra, quem furou que perdeu dentro. Então, acho que ele parou na frente da casa do cara lá. Problema dele agora, agora ele tem que ficar. Você acha que eu vou fazer isso? Quero que você dê no cara. Problema dele, quem? É trollagem, é trollagem. Tô te trollando. É brincadeira. Olha, rapaziada. Ele ficou bravo, hein, mano. Nem deu tempo de sacar a chave aqui, mano. Vai, mano. Ô, Soares, pode ser a do seu carro, então? Hã? Tirar a roda do seu carro? Pra quê? É que o cara tá quebrado lá, o carro. Não sabe, a minha roda não sabe pro teu carro. Que era o que é a dele, pai? A dele é vinte e dois. Não, acho que não. Vai ficar desse tamanho, pai. Não serve, não. Não, é só duas rodas. Eu vou te dar roda pra ficar sem roda. É só até amanhã, só. Amanhã ele vai viajar. Vai, pronto. Eu vou viajar amanhã. É só até amanhã, meu. Eu vou ficar sem roda. Como é que eu vou andar sem roda? Não, 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 não. É trollagem. Ele quer essa rodinha. Os caras vão regular, do que é regular duas rodas, meu. Pô, quem tá aqui chegando o carro? O carro pegou a roda? O que que foi? Não, tô brincando. É zoeira. É trollagem. Tava trollando meu pai. Pô, você disse, eu tenho um pai nervoso comigo. Eu não sinto nervoso. Eu só moro naquele lugar. Ele teve coisa e o cara tá aqui. Eu tô montando pra cá. Vem ver o negócio rapidinho. Já tá gravando mesmo. Vai aparecer pra um monte de gente. Vem ver. Não tem problema, não. Eu sou a senhora. Todo mundo usa a camisola. Eu sou a senhora de idade. Olha o tanto de coisa que tinha no meu guarda-roupa do serviço. Ó, meu amor de Deus. O tamanho de camisola no meio da rua, cara. Não pega nada. Vem, vem. Tem muita coisa. Já tá. Vem, vem, vem. Ó o que tinha. Cuidado, filho. Vai passar. Não vou. Não vou te zoar, não. Vai, pode abrir. Não vou te acessar. Não é bom. Olha, ó. Nossa, não é muito bom. Tava tudo no serviço. Então fui lá pegar pra organizar hoje. Vai lavar, né, meu filho. Será que a Thalita vai ficar brava quando vê isso? Olha, eu tenho a impressão que ela vai te chamar de santo. Bom, rapaziada. Como vocês puderem ver aí, trollamos meu pai. E agora eu vou embora. Falou, pai. Não vai prestar a roda mesmo? E agora vamos lá mostrar pra Thalita aí, meu guarda-roupa, mano. Será que ela vai ficar brava? Vamos lá, mano. Hoje o vlogzão tá pesado, hein, rapaziada. Amor. Vem aqui. Tem uma surpresa pra você. Tá dentro dessa mala. Uma surpresa boa. Você vai ficar feliz. Vai acabar a bateria. Olha lá, rapaziada. É agora. Ah, você não me trouxe ou eu vou pra lavar? Faz tempo que você tava me pedindo.